Música 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 Amém. Amém. Altyazı M.K. Amém. 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 Cida, fala pra cá. There's no capot. Doha. Doha, doha, Спac pear. Doha. Doha. Opa. É suposta, é viva de barbado, 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 é viva É viva, 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 viva. É viva, 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 viva. É viva, viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, viva, viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Amém. 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 Lift your hand to the Lord. After the Lord has completed a good way, he will tell your enemies, come and see you. Come and see you. Come and see you. Amém. 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 E aí Amém. 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 É bom. Amém. 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 Elefeja ... Itasvera ... Nizamalhe! Vida em tava! Elefeja ... Itasvera ... Nizbate! A elefeja ... Itasvera ... Nizamalde! Elefeja ... Itasvera ... Nizamalde! A elefeja ... A Fanta��iste tese ... Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.